Na roda, vamos comprar uma moto nova, chama o que vocês quiserem Aqui ó, já vamos entrando, certo? Vamos ver se não arrasta alguma Saara por aqui Motinha nova, lançamento, olha lá o bonequinho que eu filmei ontem Vamos de marcha, olha quem tá aqui do lado, a braba hein mano 300 Saara Adventure, certo família? E essa daqui ó, é a cor bege né, marrom sei lá A mais completa hein, com bolha, tudo, os bagulhos E aí, será que foi essa que eu peguei? E aí, duas opções, essa ou a vermelha hein, a vermelhona ali ó E agora hein, qual que foi hein? Pode ver que ela não tem a bolha, beleza? Não tem a bolha, não tem os ferros aqui ó Ferros que passam por aqui, não tem o protetor de cárter ó Olha lá, vem aparecendo o motor, tem até o suporte ó, o protetor E quem mais que não tem? Acredito que é só isso família, que a outra tem, essa aqui não tem mano Não sei se tem mais algum detalhe, se tiver aí vocês falam aí, tá bom? Aqui acredito eu que é só isso mano, os punhos é a mesma coisa Tudo a mesma coisa mano, tudo a mesma coisa, tá bom? Então essa aqui é a rali mano, e agora? Essa ou aquela? E agora hein? Qual que eu peguei hein família? Rapaziada, eu tô com a chave da minha moto nova na mão já, graças a Deus E tô aqui também com o manual mano, meu manual mudou XRE 300 Saara, não é só Saara não É XRE o nome mano A moto que eu peguei não é a Advento, é a rali rapaziada, dá atenção Essa daqui ó, essa daqui ó, essa daqui é a nova moto do canal, certo família? Graças a Deus aí, a primeira aqui do ABC de Malassa com Desson Bernardo, certo? A primeira aqui, na cifra rapaziada, na cifra ó Banco vermelho, rali zona, daquele naipe em família, graças a Deus certo? Então vamos sacar a brava daquele modelão da melhor forma né, do jeito que vocês gostam né? Dá atenção, ó, zero, zero km papai, zero km daquele naipe Não dá pra me ligar aqui né, ó, o cunho aqui é diferente a família, ó Se liga O bagulho tá encardido já, tá encardido isso aí ou não? Aí eu tô encardido Aí ó Ixi, mano, você nem ligar o outro Aí rapaziada, a primeira ligada da Saara, mano E aí família, tá sacada a brava, tá nas pistas, o bagulho só é louco hein Você é louco Ó o bagulho É massa família, aí ó Tá sacado, tá nas pistas E aí família Saara 300 já tá na chapa hein Tá aguentando não pai É muito bololô pai Chapa fia Bora fia Bora bebê, vambora Vambora Chapa nela pai, esqueça tudo Vambora aí ó Saara que fala né, na chapa fio Que nós sai daquele modelo Tem dó da vítima não cachorro Aí ó, vambora Bora fia, vambora Tirar, tirar o Olha a fumaceira e tá chave pai Só a fumaça que tá saindo rapaz Rapaz do céu, Saara Não é mais peidar não né Que tem muito cor e cacete por você ainda Aí ó, vambora Certo família, sacada com sucesso Xerrona Nossa, olha o cheiro de morango Não tá saindo morango não pai Cheiro de morango Aí família, da hora cachorro Ficou da hora Aí ó, da hora Xerrona a rali daquele naipe Vambora família Sacada primeira do ABC Nas ruas de Mauá Aqui ó ABC São Bernardo São Paulo O CNG já sacou Certo família A pratinha preta O pessoal do norte já sacou também Tem uma rali também aí Na mão do brother influencer também Certo? Mas também É pouca mano É duas, três Certo? Aqui do ABC Não tem nenhuma Aqui eu garanto pra vocês Que não tem nenhuma Essa aqui é a primeira família A primeira, certo? Mas deixar bem claro família Esse bagulho de primeiro Segundo, terceiro Último Décimo Nono Não torna ninguém melhor Do que ninguém Beleza família? Não é que eu fui o primeiro A sacar a Saara 300 Que eu sou melhor Do que a pessoa Que vai esperar 90 dias Certo família? Isso aí é um bagulho Que a gente que trabalha na internet aí Fala primeiro, segundo Certo? Mas é macho no que é família Porque a moto Eu encomendei ela Antes de ir pro site da Honda Certo rapaziada? Então eu fui um dos primeiros A sacar sim Porque eu fui um dos primeiros A encomendar Se você for o primeiro A encomendar Você vai ser o primeiro A sacar Tá bom? Então é macho no que é Deus na frente sempre Gratidão Papai do céu Mais uma conquista aí mano Mais uma pras mídias Essa aqui vai chorar Na mão do pai hein Essa aqui O couro vai comer Com força Já vou pra Chieta Já fazer o top speed dela Que eu não quero nem saber Vambora Meu nome é Ana Eu sou esposa do Rodrigo 011 E ele ia vender essa moto Pra trazer uma 2025 Pra gerar conteúdo pra vocês Eu quero Vocês querem Vamos ver essa moto Nas pistas Gente eu vim aqui Contar um pouquinho Pra vocês O que levou Eu tomar a decisão De passar a moto Pro GLM Tá? Eu recebi algumas mensagens De vocês né Dizendo que queria Que eu pilotasse Que queria ver essa moto Nas ruas Fiz uma enquete Vocês apoiaram E assim Essa moto foi pra ação Duas vezes Uma vez com o Rodrigo E uma vez comigo Nas duas vezes Essa moto não saiu E depois eu fiquei pensando Se o ganhador Tivesse escolhido essa moto Ele ia se desfazer dela Ele ia vender Fazer rolo Enfim É uma moto preparada Tá praticamente zera Então O que eu queria mesmo Era ver essa moto Nas pistas A Start Era a marca registrada Do Rodrigo Mas quando eu olho Pra Saara Eu vejo ele Não tem jeito Então eu tomei Essa decisão Porque eu realmente Quero ver Essa moto Gerando conteúdos Quero ver Essa moto Nas pistas Então eu tomei Essa atitude Até porque o Rodrigo Ia vender Pra trazer uma 2025 Aqui né Pra gerar conteúdo Pra vocês Então eu resolvi Entregar essa moto Nas mãos do GLM Porque pra mim Faz todo sentido Espero que vocês Tenham gostado Também dessa minha atitude Dessa minha escolha Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Desde já Quero agradecer Porque muita gente Votou Pra eu passar Essa moto Pro GLM Querendo ou não Também fiz A escolha de vocês Pra quem quiser Continuar vendo Saarão Aí nas pistas Nas ruas É só acompanhar O canal do GLM Que eu tenho certeza Que ele vai gerar Bastante conteúdo Pra vocês Venho aqui Deixar minha opinião Sobre aí O que me levou A comprar Essa moto O que me motivou Certo É claro que Tanto eu Quanto ninguém Queria estar nessa situação De escolha Né Se a gente pudesse escolher Obviamente que a gente Queria nosso irmão aqui Certo Mas Infelizmente Tem coisas que acontecem Na vida Que a gente não tem Explicação Né Então Devido a isso A Ana Eu vi ela postando Falando sobre Que o pessoal aqui Também no meu canal Do Youtube Tanto no meu Instagram Também ficou Falando muito Pra eu comprar Essa ara E aí a Ana Postou isso E a gente Entramos numa Numa conversa Né E Isso foi possível Aconteceu Né Então Queria compartilhar Com vocês Também aqui Algo muito importante De ser falado A partir do momento Que rolou esse assunto Dessa suposta Compra e venda Da Saara O que mais me fez Querer ficar com ela É a questão De tipo assim Mano Poder ter um pedaço Dele comigo Né Fora Toda a minha história Aqui no Youtube Quanto no Instagram Que já foi Lapidada Através dele Né Me ajudou muito Desde sempre No começo Assim e tal E enfim Até né Hoje em dia A gente sempre Aprende com o Rodrigo Né Assistindo Revendo Tudo Sobre ele É um Grande aprendizado Pra todos nós Então assim O que mais me motivou Foi exatamente isso Rapaziada De ter o privilégio De De representar De cuidar Entendeu E ter Essa sensação Tipo Ter esse bem Comigo E tipo assim Algo que eu Irei guardar Pro resto da minha vida Não pretendo vender A minha intenção É representá-lo Fazer conteúdo Pôr nas pistas Como é a minha vontade Acredito que seria a dele É a da esposa dele A Ana Quanto da mãe dele Da família dele Então é isso Rapaziada Esse foi o porquê Que eu quis Certo Ficar com essa moto E fiz muita questão Acompanha o réus pesado Que a gente preparou Pra vocês Pra quem não me conhece Meu nome é Rodrigo 011 Sou dono da única saara Do Brasil Com escapamento fortuna Meu nome é Ana Eu sou esposa do Rodrigo 011 E ele ia vender Essa moto Pra trazer uma 2025 Pra gerar conteúdo Pra vocês Eu quero Vocês querem Vamos ver Essa moto Nas pistas Meu nome é Guilherme Correia Mais conhecido Como GLM Hoje eu vim Compartilhar com vocês O privilégio De mais uma conquista Que meu irmão Com certeza Lá do céu Tá muito feliz Apresento pra vocês A Saara A01 Da internet 100% preparada Pelo JetMotos Rodrigo 011 O conteúdo não vai parar E pra finalizar E pra finalizar Esse vídeo Aqui com meu parceiro GLM Que agora O legado E a responsabilidade Tá nas mãos dele Agora vocês Cobram ele Quem quiser adquirir A camiseta Tem todos os tamanhos Comprando a camiseta Ou qualquer produto Da loja O link Tá na descrição Leva o adesivo De brinde Beleza? O pessoal pergunta muito Se vai vender Ou se vende Os adesivos Deixando claro Pra vocês É só você comprar Qualquer peça No site Né Ana? É Qualquer peça De moto Camiseta O adesivo Vai de brinde Gratuitamente Entendeu? Então não é algo Que eles pensam Em comercializar É um brinde Pra vocês E participando Comprando Vocês já ganham ele Entendeu? E a frase do homem Né? Vamos de marcha E a frase do homem